Oi pessoal, falei uma nova filmagem aqui pessoal, mas se inscreva no canal Rosinha Souza, Rosinha Souza E se inscreva mesmo pessoal, eu vou fazer hoje aqui uma nova filmagem pessoal, eu vou fazer uma antena simples, muito simples, se você tem um aparelho de TV digital, precisa você fazer qualquer coisa, qualquer antena você precisa, qualquer anteninha você fazer, pega, pode ser com qualquer coisa que você quiser, pega, eu vou fazer essa antena para vocês poderem ver pessoal, eu vou fazer pessoal, essa antena com um bocal, um bocal de luz, tá vendo, com um bocal de luz eu vou fazer essa antena com esse bocal e a televisão vai pegar, sem a antena dela, só ligar lá e pegar com um bocal de luz, vou fazer, é um bocal de luz pessoal Pra poder dar força mais a TV, você arruma uma luz, se encaixa e pronto, aí pronto, já tá feito sua antena, eu vou só emendar esse fio aqui ó pessoal Então você vê como é fácil, como é simples, como é simples fazer uma antena digital Só vai dar certo a pessoa fazer essa antena digital, se você tiver um aparelho digital, se você tiver um aparelho digital, dá certo, agora se não tiver um dá certo Aí você ligou aqui, aí você vai, liga aqui nesse aqui, nesse aqui, nesse fio aqui, nesse fio aqui Aí depois, quando você ligou, você arruma um cabo, um cabo de antena, de antena que tem esse pitoquinho aqui e tem o cabo dentro, cabo infininho Aí você emendou aqui e aí pronto, aí você pode colocar no aparelho que vai pegar, vamos lá fazer o teste Vou mostrar o aparelho lá, esse aqui é o aparelho digital, eu vou, o cabo da antena, o cabo daquela, o cabo daquela antena lá, tá vendo ó Vê lá, cadê ela, tá escondidinho ali, ninguém vê, ó lá, o cabo daquela antena ali, é aquele cabo ali A TV, você pode olhar a TV, eu vou ligar ela pra você ver que não tá pegando sinal Ela tá pegando, ó, tá vendo ó, não tá pegando em mais, fica assim preto Ó, e aparece aquele nome lá ó, tá vendo? Não tá pegando em mais, aí agora eu vou colocar essa antena que eu fiz Aqui, pra ver se ela não vai pegar, ó, vou encaixar, tô encaixando Só dá certo, pessoal, se você tiver o aparelho, se você tiver o aparelho digital, aí vai dar certo Se você não tiver, não dá certo Vou ligar o aparelho A televisão tava desligada, liguei a televisão Ó, vai ligar, ó, vai aparecer, ó, o canal, tá preto, não tá, ó Apareceu aquele nome lá Ó, apareceu o nome, sem sinal Aí, agora vamos arrumar a antena E vai pegar, ó, apareceu o nome, sem sinal de novo Vamos olhar o que foi Aqui é no cabo É aqui no cabo, pessoal É aqui no cabo, pessoal É aqui no cabo, porque saiu o pitoquinho Aí, por isso que não pegou Eu vou encaixar aqui o pitoquinho Pra poder pegar, ó Pronto, encaixei o pitoquinho Agora vamos ver se ela não pega Olha aí, pessoal As comissões do Senado também vão Olha, pessoal Pegou limpinho Com aquele negócio aqui, ó Ó A antena tá pegando limpinho, ó Só Com esse negócio aqui, ó A TV digital, ó Pega limpinho Só com aquele P Só com aquele bocal de luz Só lento, ó Eu vou trocar de canal Pra vocês verem, ó Procar de canal Pra ver se ela tá pegando Só com aquele bocal de luz Ó, tá vendo? Vem, não Vem, não Vem, não Vem, não Vem, não Pegando a TV digital Só com o bocal de luz Tá vendo? Ó, ó E agora, pai Onde nós vamos? O que que é? Tá vendo? Os canais Tudo em limpe Só pegando Só com o bocal de luz Só mesmo Tá vendo, pessoal? Você tem um aparelho digital Você pode fazer Você pode dar Você, pessoal Pode botar só o bocalzinho de luz Pronto Pega qualquer canal Tá vendo? Qualquer canal digital Você não precisa, pessoal Nem comprar Pessoal Você não precisa, pessoal Nem comprar Antena Nem nada